E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal Eurotruck Simulator 2 rapaziada E hoje trazendo finalmente aqui a liberação da nossa pezinha 310 rapaziada Pra quem não lembra aí, a gente já desde, se eu não me engano, dos nossos mil inscritos O André Gamer, né, deu essa pezinha pra gente, pra gente tá fazendo a liberação no nosso canal Assim que chegasse aos 1500 inscritos rapaziada E o que que aconteceu, manos? Já passamos por 6 Então vamos tá fazendo um videozinho muito bacana hoje Trazendo pra vocês a apresentação e liberação aqui dessa pezinha rapaziada Então já desce o dedo no like aí, se inscreve no canal Porque chegando a 2k de inscritos temos o nosso caminhão aqui da página Nosso carguinho 2422, brabíssimo também pra tá liberando, meus queridos Então vamos dali pro vídeo aí rapaziada Rapaziada, pra quem acompanhou nossos primeiros vídeos aí com a pezinha, tá É uma pezinha 100% completona, linda demais rapaziada P310 braba demais Que a gente tá liberando pra vocês rapaziada O link para download vai tá no primeiro comentário aí do vídeo fixado rapaziada Então já corre lá baixar Mas antes de baixar, deixa seu likezão aqui no vídeo Se inscreve no canal pra tá baixando esse modzão brabo demais aí rapaziada Tamo aí com a nossa pezinha 310 fina do fino aí Com uma 2 eixinho, coisa mais linda rapaziada Pega a visão dessa 2 eixos humanos É linda demais rapaziada Eu vou tá deixando também o link dela fixado aí tá rapaziada Pra download, já chega lá no canal do nosso brother lá Dá o likezão lá e se inscreve também Beleza meus queridos? Vamos tá pegando uma viagenzinha rápida aqui pra vocês estarem vendo Essa pezinha em trabalho aí Que é a coisa mais linda aí na estrada rapaziada Por fora vocês podem tá vendo aí que é muito completinha Muito linda, bem feita Por dentro, vamos dar uma olhadinha também aqui nela Completona ali aí rapaziada Cê tá doido, gabinona aí ó Vamos deitar e dá-lhe pra não tomar ali Cê tá doido motorista Chama É braba demais rapaziada Vamos seguindo uma viagenzinha aqui tão rápida manos Pra gente tá vendo aí como que Trabalha a nossa monstruosa na estrada aí também né meus queridos Cê tá doido motorista Vamos dá-lhe Agora eu tô sem o G27 né rapaziada Então temos que ir no tecladão brabo aqui né rapaze Vamos devagarzinho aqui também pra não Prejudicar a nossa Nossa frente já cedo né rapaziada Nós estamos pegando uma carguinha de repolho mano Você tá doido motorista Tá ligado que o esquema aqui é bruto né rapaziada O esquema aqui é bruto demais manos O ronquinho dela tá como rapaziada Lindo demais meus queridos Cê tá doido Cê tá doido Aí o motorista não aguenta tanto barulho né rapaziada Vamos dá-lhe rapaz Vamos dá-lhe Agora a serrinha aqui vai como Cê tá doido Dá uma reduzida rapaz Reduz Reduz Cê tá doido Vai dar ruim isso aqui rapaziada Já na apresentação do mod não dá né manos Cê tá doido Cê tá doido motorista É rapaziada já chega aí no nosso link aí rapaziada Que tá fixado nos comentários Já vamos fazendo download aí Que 1500 inscritos já batemos E vamos correr pros 2000 aí Pra gente tá liberando aí O nosso carvão brabo aí Beleza rapaziada Pezinha aí ó Completona Brabíssima demais Fino do fino É dá-lhe pra não tomar ali rapaziada Chama motorista Chama Carguinha de repolho braba demais Cheio das curvas Cês tão ligado que o bicho pega e não lerveia né manos Reboquizão aqui também Graneleiro Eita Graneleiro baixo aqui ó Cê tá doido Fino do fino da guerra ó Chama E o ronco também Cê tá doido motorista Pegar uma serrinha E vamos dali né rapaz Eu acho que a carga tá balançando um pouquinho rapaziada Vai dar boa ou não vai Os pés de breque no caminho Mas tem um irmão nosso subindo ali Então vamos Vamos ter que dar uma aguentada né rapaziada Eu acho que pode dar ruim Ainda mais na curva Pesinha braba demais rapaziada Aguenta que é uma beleza Chama motorista Chama motorista Freia não parceiro Cê tá doido motorista Cê tá doido rapaziada Eu vou tá trazendo essa viagem Eu vou tá trazendo essa viagem curtinha aqui Só pra vocês Verem aí como que tá Desenvolvendo a nossa pesinha na estrada Podem ver que ela tá braba demais Então já corre no link Que tá fixado aí rapaziada E faz o download dela Beleza meus queridos Eu vou tá mostrando um pouquinho aqui Da montagem dela pra vocês Também tá vendo tá Tá muito bacana rapaziada 100% aí rapaziada Dos mods tão como Brabo demais Cê tá doido Completona rapaziada Aqui a gente tem 4 modelos de chassis 4x2 4x2 normal Aqui é a arqueada Certo A 6x2 tem a normal E a arqueada também Tá Eu Eu não sei se tá dando bug ainda rapaziada Mas a arqueada dela Tava pegando a frente no chão Mas eu acho que não tá mais tá Tá muito bacana mesmo Tem 3 tipos aqui de caixa Aqui ó Beleza Cadê aqui por dentro Aqui um painel As cores rapaziada Que vocês podem tá fazendo aí Braba demais Cê tá doido Eu já vou no laranjão Completona aí rapaziada Vocês podem tá vendo aí que Não falta Coisa pra montar o nosso caminhãozinho Rapaz Chama Chama Rapaziada tá como Fino do fino Rapaziada Cê tá doido Manos Aí ó Antenona braba Adesivo aqui ó GBN Tem meu Deus 3 adesivão brabo Tem aqui o nosso Nosso Retrovisorzinho frontal aqui Tem aqui retrovisor lateral Tem mais modelinho também Rapaziada Rodas aqui Tudo completo Rapaziada Então já vai deixando Like aí no nosso vídeo Se inscreve no canal Meus queridos Vamos dá-lhe pra não tomar Rapaziada Que aqui agora o bicho vai pegar E não vai larviar Manos Beleza meus queridos Obrigado pra ter chegado até aqui no vídeo Os links para download Estão aí Tá Na descrição do vídeo Então vamos dá-lhe Pra não tomar Rapaziada Chama meus queridos Tchau Tchau